Imagina ter o Tony X ou o Tony X Pedal, só que numa versão Pocket bem pequenininha, bem chutinho que cabe na palma da mão Então esse é o equipamento que a Multimedia lançou recentemente e nós vamos reagir juntos aqui, eu vou ver o vídeo aqui junto com vocês aqui Porque realmente para quem quer economizar espaço e ter um time espetacular de amplificadores, essa é uma ótima opção Então está aqui a versão Tony X One, a versão Pocket, vamos dizer assim, do Tony X, aquele pedal maior que a gente já conhece ali Então olha, é um pedal bem menorzinho, bem pequenininho, mas bem legal, bem desenhado, bem bonito Parece que tem até uma entrada para celular aqui, vamos ver aqui as especificações Aqui fala que ele coloca a revolucionária, a tecnologia que eles usam, a mesma que eles usam para fazer o pedal maior ali Está presente nesse tamanho menor, permitindo que você toque com mais, enfim, vai falar aqui Ultra compacto e poderoso Tony X One armazena até 20 amplificadores A gente toca com 20 aplicadores no show, numa apresentação, mas olha, você vai ter 20 aplicadores, gabinetes, pedais Ou seja, é realmente muito legal isso E eu sei que os aplicadores, essas simulações, essas Tony models do Tony X é muito boa Porque eu trabalhei com a versão gratuita e já me atende muito É um som realmente muito legal, já chega muito pronto Você pode inclusive carregar os seus próprios modelos de equipamentos que você capturou Ou seja, você ainda pode carregar o que você capturou Provavelmente os IRs também, você pode carregar Equipamento completo, mini pedólico, tudo que tem, amplificadores, gabinetes Design menor, cores de LED personalizáveis Ou seja, personalizáveis, provavelmente você consegue mudar as cores ali Unidades em série ou estéreo, ou tá pra trabalhar estéreo Legal, tem os equalizados, tudo que tem no Tony X, aquele da versão maior, tem ele Compressor, reverb, noise, gate, com validade, afinador 20 presets inclusos, mais de 200 premium Ou seja, tem tudo que tem no outro, só que numa versão menor Tem dois modos de performance, liga e desliga, dual presets, saída TRS, STAB, dual mono, fones de ouvido Ó, tem conexão SBC, pra carregar, pra você carregar do software pra dentro dele Já vem com o Tony X SE e o Amplitube S5 SE É, que já vem bastante simples, eu tenho eles aqui Olha, um design bem legal, né Design bem legal Você tem acesso aqui na página, na interface principal dele O gate, o grave, médio, agudo, o FM Deve ser que você vai clicar e, enfim O tamanho pequeno, o som imenso Os sons aqui, deixa eu ver se vai dar pra ouvir o som aqui Porque eu tô usando a placa aqui, não sei se vai sair pra vocês aí É um Fender 65 Super Aqui tem vários, ó, tá vendo, ó Mesa Bug, ó Tem vários sons legais aqui, né Então, assim, ó É bem pequeno O cara aqui tá usando até dois, né Você pode usar dois, talvez, pra, enfim Diferentes amplificadores, né Enfim, você não precisa ficar trocando na mão ali o amplificador É, mas é realmente uma revolução Nisso a gente for pensar, olha Bem pequeno mesmo, bem compacto Pra quem quer menos espaço Ocupar menos espaço no Gojo Dá pra carregar isso na mão, né Você segura isso com o dedo Tão pequeno que é É, eu quero saber se ele tem uma entrada pra você fazer Não, então IR Loader Então dá pra carregar IR externo É, enfim Bem legal Eu não sei se vai dar pra ver o vídeo aqui É, conta de direitos E conta do som também Eu não sei se vai sair o som pra vocês aqui Eu até falei na abertura que vai ter Pra gente reagir o vídeo juntos Mas eu não sei se o som vai sair, né Vamos tentar aqui pra ver, ó Deixa eu Tirar isso aqui, vamos ver Não sei se vai sair pra vocês Pode dar essa cheirinha Porque No computador, né Nossa, alto É, se o som É aquele som que a gente já tá A gente A gente, né Eu tô acostumado com o som do Tony X ali Na versão gratuita Eu já consigo ter bastante timbre Aqui Mostra, ó Dá pra cá Cabe no bolso Cabe no bolso, realmente É Duas performances Dois modelos Enfim, você pode Aqui eu já não sei se é Porque você quer pegar dois Você pode pegar dois Enfim Se é isso que eles estão dizendo, né É Eu vou colocar o vídeo aqui Porque eu não sei se tá saindo direitinho pra vocês E Por causa de direitos também, né É Mas enfim É Se jogar naquelas caixas FR, FR Naquelas caixas Que são Eu não sei explicar bem Uma caixa que ela é Ela não te dá Não dá coloração Ela não colore seu som Então Pra você usar como Né Nos IEs Usar seus pedaleiros Pedais É um tipo de caixa Interessante Ali Que ela não colore o som Né Ela não tem um time De característica Como é que não tem Ela é flat Né Vamos dizer assim Então ajuda bastante Então olha É É realmente um lançamento Que tem todo o poder ali Do Tony X Pedal Master O ecossistema ali Né Do Tony X E de uma versão Bem pequena Então assim Pra quem trabalha com Board Assim Com setup de pedal É uma opção Bem legal Se for pensar Você consegue montar É Pegar dois desses Por exemplo É Uma moto Passando Pegar dois desses Por exemplo Uma HX Stomp É Baita dinheiro Também Uma HX Stomp Por exemplo Pra trabalhar os delays Os reverbs As modulações Você tem um setup ali Pra vida toda Pra vida toda É realmente Muito interessante Esse lançamento Da iCabit Media Tá aí galera Um pouco do lançamento Do Tony X One Eu chamei de Pocket Mas é One Espero que você tenha curtido É realmente um lançamento Um pedalzinho Bem compacto Bem legal E pra quem quer Ocupar menos espaço No board É uma ótima pedida Se quiser me presentear Eu vou deixar No contato aí Só me chamar Beleza? Tamo junto Valeu!